Seus irmãos, todos os tempos, olhem para mim Deixa o Espírito de geral Você é uma filha de sião Deus vai te usar poderosamente Você está sentado lá Deus quer te usar poderosamente para a sua glória Você tem um poderoso dono de intercessão Está dentro do seu estômago O Espírito do Senhor quer fazer isso para a flora Eu quero que você impõe as mãos agora Estou bem a estaição Diga a senhora Mais próximo do que eu sempre conheci O Senhor está salvando a sua vida 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 Mais próximo do que eu sempre conheci E assim Ouça, 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 ouça Agora eu vou levar a repreendimento, meu repreendimento, aí pai, cada espírito de ódio que está lutando contra você, cada espírito de bruxaria que está lutando contra você, eu vejo que o Espírito Santo está tornando contra você. Estou pegando você por um tempo, esse espírito que está tentando fazer com você mentir de fora, é claramente que não, só você, meus filhos, você desista, mas o diabo é mentioso, o vento é mentiroso, a sua glória é estrada. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O covers your mouth Abra sua boca A CIDADE NO BRASIL Salve! Salve! Muita marido! Muita marido! Muita marido! Muita marido! Salve! 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 Pura-me, sem a marido! Salve! 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 Meu chante! Tire o reto ao lugar de forte! Tire o rei! Tire o reto ao lugar de forte! Tire as tuas mãos da propriedade da lei! Aquele! Aquele, o dama! Tira-se! Tira-se! Chega! 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 Che não vai se tocar talk faz isso na mão você está preparando você está preparando você está preparando para receber vai vim não mais chance não mais tour Liberdade! Vitória! Espírito Santo! Começa a clamar a Deus! Começa a clamar a Deus! Nesta noite! Nesta noite!